O que não falta em Ribeirão do Tempo são mulheres fortes. E Karina, interpretada por Juliana Barone, é uma delas. Mas vai ser preciso esperar para conhecer melhor a personagem. À primeira vista, Karina é uma patricinha daquelas. Ai, que barato, amor! Na verdade, meu laboratório foi muito simples para fazer a Karina. Primeiro eu mudei o visual, eu estava ruiva e com cabelo grande. Eu cortei o cabelo, pintei de louro, uma inspiração na Paris Hilton, que é a maior patricinha de todos os tempos. E o que eu fiz foi frequentar muito shopping, já que ela é dona de loja e é o hobby principal dela, mexer com roupa e tal. E comecei a comprar revistas de moda, que foi uma coisa que eu nunca me liguei muito. Ai, imagina você linda, deslumbrante num vestido branco. Deslumbrante não, a mais bonita.